O Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro praiano, campeão absoluto deste ano. Boa tarde galera do Papo de Crack, um bom ano pra nós aí com muita paz e saúde. Aqui quem fala é o Edson Santista de Itacoaxetuba. Eu gostei bastante aí da primeira entrevista aí do professor Gesualdo. Se mostrou um cara firme nas palavras, se mostrou um cara contundente nas respostas, sem ser arrogante. Mostrou muito conhecimento do futebol brasileiro, do Santos. Tô apostando aí que vai dar certo. O que vocês acham a respeito? Um abraço aí e parabéns pelo trabalho. Muito bem, bom, então é isso Ricardo Maida. A torcida assistiu o José Calião. Tudo, assistiu a apresentação do técnico do Santos. Quase uma hora. Eu confesso, mais de uma hora, pelo que eu vi aqui. Pouquinho mais. Eu confesso que vi alguns trechos, ainda estou vendo outros trechos, mas você que acompanhou tudo. O que achou da apresentação do técnico do Santos que já está trabalhando, Ricardo Maida? Já está trabalhando, claro. Nós tivemos também a palavra do presidente José Carlos Pérez. Em um determinado momento da entrevista coletiva, ele disse que não era bem assim, que ele ficou cinco meses sem falar com o Sampaoli, que ele contratou o Paulo Autori justamente para ele fazer o diálogo, a ponte entre Pérez e Sampaoli. Ele roubou um pouco a cena, mas, no mais, foram muitas perguntas sobre o técnico Gesualdo Ferreira. Aliás, antes de você falar do Gesualdo, você tocou no nome do Sampaoli. Sampaoli está em Santos hoje, viu? Ele reapareceu. Apareceu lá na porta da casa dele e alguns vizinhos do Sampaoli tiraram fotos com ele hoje na cidade de Santos, viu, Maida? Ele tem coragem de aparecer lá ainda. Vamos ver. Bom, Carlos, sobre o Gesualdo, claro, ele foi perguntado sobre vários temas e disse também que o Santos, fora do país, é conhecido como o time do Pelé. Quando ele disse que iria para o Santos, todo mundo lembrou na hora, olha, você vai lá para o time do Pelé, aquele time que encantou o mundo nos anos 50, principalmente nos anos 60, com o bicampeonato mundial, enfim. Então, é uma alegria muito grande do Gesualdo Ferreira, que ganhou em Portugal, ganhou também no continente asiático e também no africano e agora tenta ganhar algum título pelo Santos Futebol Clube no continente americano. Em relação, então, à entrevista do Gesualdo, um pouco mais de uma hora, nós vamos abordar agora, calho, quatro temas, então. O Gesualdo Ferreira falando sobre a importância do Santos disputar o Campeonato Paulista, se ele vai levar a sério a competição estadual. O Campeonato Paulista é, provavelmente, o mais forte do Brasil, não sei se estou dizendo mal ou não. Porque São Paulo é uma capital financeira muito forte. E não é só no Brasil, é no mundo todo. Capital financeira. O Estado de São Paulo é muito rico, é mais rico de todos. Aquele que tem mais gente, provavelmente, e também é aquele que tem mais equipas grandes, verdade ou não? Então, se é verdade, será sempre o campeonato mais difícil. Porque vai ter Corinthians, vai ter Palmeiras, vai ter São Paulo, vai ter Santos, etc. Até agora vai ter o Brangantino também, que tem o Red Bull por trás. Então, é mais difícil. Você vai me perguntar como é que vai ser? Vai ser uma guerra. Lá vai. Uma luta. Vai ser duro para ver quem ganha. Para mim, para mim, o Tratador do Santos é uma competição muito séria e muito importante para poder estar nela. Temos que estar bem preparados para ela. E quando eu digo bem preparados, com aquilo que é a realidade atual. Ninguém, todas as outras equipas vão ter problemas. Não somos só nós. Portanto, vamos ser muito sérios nessa competição. Jesus Aldo, José Calho, também falou sobre o duelo entre ele e Jorge Jesus, que fez sucesso na última temporada pelo Flamengo. Se ele poderia falar quais são as semelhanças e as diferenças entre Jesus Aldo e Jesus. Claro que eu não vou falar isso tudo. Um ponto. Eu e Jesus somos amigos e somos os treinadores mais titulados de Portugal. Um. Fomos adversários muitas vezes. Ganhamos, perdemos, empatamos. Tenho por Jesus uma consideração muito grande e uma estima muito grande também. Conheço as suas qualidades. É um treinador competente porque é muito trabalhador, é muito obstinado, tem objetivos claros na sua vida, sabe o que quer e tem uma linha em que é muito difícil mexer. Tem a sua forma, o seu estilo. Gosta ou não gosta é aquilo. Eu não tenho nada a ver com ele. Para já, sou mais velho que ele. Segundo, ele tem mais cabelo que eu. Terceiro, ele tem uma forma de ver... De ver o futebol muito parecida com a minha, mas necessariamente há detalhes que não são iguais. Fica só uma coisa que é interessante. Vocês já viram Jesus. Agora guardem os tempos para me verem a mim. Depois vão tirar vocês as conclusões. Está bom? Gesualdo falou também, José Calil, sobre o peruano Cristian Cueva. Se ele já conversou com o atleta e se ele vai aproveitá-lo agora no início da temporada. Não o conheço bem. Não sei quais são os problemas que existem. E nunca vou fazer qualquer referência a alguma coisa que não tenha conhecimento e não tenha capacidade para explicar. No tempo certo, eu falarei sobre isso. Se Gesualdo falou poucas palavras em relação ao Cueva, fato contrário aconteceu em relação ao outro português, ao Quaresma, que foi treinado pelo Gesualdo em um determinado momento da carreira. E sobre o Quaresma, Gesualdo falou o seguinte. O Ricardo Quaresma é uma referência muito importante para mim na minha vida e eu para ele também, a gente sabe isso. Ganhámos juntos algumas coisas, ganhámos bastante. O Ricardo fez no Porto, e comigo, a melhor época das suas carreiras, da sua carreira, ele sabe isso também. É campeão europeu por Portugal, ganhou a Liga das Nações também por Portugal, já ganhou outros títulos. O Ricardo é uma personalidade muito especial. O Ricardo é um talento que foi crescendo ao longo da sua vida e que marcou de forma clara o próprio futebol português, pela sua genialidade. Então aí, o Ricardo está no caminho paz, a salvo erro, é isso que está. Não falei nada ainda com o elenco, desculpa, com a diretoria sobre o Ricardo. Já percebi que é uma grande onda nas redes sociais. Tem muita mulher na aula, pô. E que, de facto, é um tema que provavelmente a gente vai falar nele, né? Agora, não mais do que isso. Está aí um pouco sobre a entrevista coletiva do Gesualdo. O Cali só explicando a situação do Ricardo Quaresma. Ele tem contrato ainda com o futebol turco até a metade do ano. Então, na teoria, ele já poderia assinar um pré-contrato. Ele tem 36 anos, já é um jogador bem experiente. E é um jogador que está sendo comentado agora nos bastidores do Santos, até pela boa relação, você acabou de ouvir, que ele tem com o Gesualdo. É, o técnico não fechou a porta, né? Não fechou a porta. É, sobre o Campeonato Paulista, é óbvio o que ele disse, que o Santos vai disputar para ganhar, para valer, porque se nós pararmos para pensar, talvez seja a única chance de título do Santos esse ano no Campeonato Paulista. Aí a gente tem que ser realista. O Santos pode ganhar a Libertadores? Pode acontecer, mas é muito difícil. Concorrendo com equipes de poderio econômico muito maior. Pode ganhar a Copa do Brasil? Pode acontecer, mas também é muito difícil. concorrendo com Flamengo, Palmeiras, agora o Corinthians que está gastando, São Paulo, Grêmio, Inter que está gastando também, contratou já vários jogadores. E o Brasileiro é mais difícil ainda, porque no Campeonato Brasileiro, todos sabem, é necessário ter elenco, é necessário ter peças de reposição. E o ano passado o Santos até fez um bom campeonato, ficou em segundo lugar. Mas a verdade é que ameaçar o título do Flamengo, o Santos não ameaçou. Você pega a história lá na frente. Ele disputou o primeiro turno. Ele disputou o título simbólico. É, você pega lá na frente. O Santos foi vice-campeão brasileiro. Parece que ele disputou com o Flamengo até a última rodada. O Santos não teve chance de ser campeão em nenhum momento. Ele disputou o título simbólico do primeiro turno. Foi o melhor momento do Santos. E não acrescentaria nada. Então a gente tem que colocar as coisas como elas são. Não, vamos ver. O clube enfrenta mesmo dificuldades financeiras. Eu vi o presidente no começo da entrevista reclamando da imprensa, que fala que o Santos tem dificuldades financeiras. Mas isso tem que ser falado. E foi bom você tocar sobre esse assunto, dificuldade financeira, Cali, que o Jesualdo foi perguntado e ele não respondeu. Ele falou, essa pergunta tem que ser direcionada para o presidente Pérez. Mas ele até falou para o jornalista, vamos, vamos, me pergunta sobre futebol. Não, o presidente... Porque ele foi comparado, a pergunta foi feita até para explicar para o ouvinte Transamérica, porque no ano passado o Sampaoli expôs publicamente o problema financeiro. Esse ano, inclusive. Até no final do ano. Hoje, na primeira entrevista do Jesualdo, ele não expôs. Se ele vai falar do problema financeiro daqui a um mês, dois meses, eu não sei. Mas hoje, ele disse que esse problema, se é que existe, tem que ser falado com o José Carlos Pérez. É, porque, não, em relação ao técnico, ele está correto. Agora, o presidente tem que aceitar que ele é perguntado a respeito disso, porque realmente a situação financeira do clube é muito difícil. E quando se pergunta isso, as pessoas que perguntam isso, não querem ver o Santos amanhã no lugar do Cruzeiro. Não querem ver o Santos amanhã no lugar do Cruzeiro. Porque essa pergunta, ela era feita no Cruzeiro também, há dois, três anos atrás. Eu lembro que uma vez o Cruzeiro contratou o Júlio Batista, que nem jogou lá para pagar um milhão por mês. E o Dagoberto, que também nem jogou para pagar oitocentos paus. Isso há quatro, cinco anos atrás. E essas coisas eram perguntadas. E o pessoal do Cruzeiro também não gostava de responder. Hoje, todos sabem onde está o Cruzeiro. Então, a questão financeira, ela tem que ser perguntada. Sim, porque ela interessa a coletividade Santista, não apenas ao presidente do clube. Ela interessa aos conselheiros, interessa aos sócios e aos torcedores. Porque eu, como torcedor de um clube, eu não gostaria de saber que meu time está falido e paga dois milhões por mês para um jogador ou vai contratar. Eu prefiro não ganhar título, mas trabalhar com aquilo que o clube pode. Eu penso dessa forma. Cada um tem uma maneira de pensar. Tanto é que quando eu me coloquei contrário em algumas negociações que o Santos fez, inclusive contratar o Sampaoli, inclusive contratar o Cueva, exatamente é porque a gente sabe da situação financeira do clube. E eu não consigo pensar o futebol sem levar em consideração se o clube está gastando aquilo que ele pode ou não. Eu não consigo raciocinar dessa forma. Ah, contrata aí, meu. Ou agora o Quaresma, o português Quaresma, ele quer cinco milhões por mês. Paga aí, tranquilo. Se o clube pode pagar, depois a gente vê. O que importa é título. Eu quero título. Eu não sou assim. E acho que o torcedor do Santos nem precisa ser, mesmo porque título é o que o torcedor do Santos mais tem. O Santos tem todos os títulos. Não existe um título que o Santos não tenha. Então, mais uma razão para o Santos ser administrado de uma forma correta, responsável e que não gaste mais do que pode. Agora, não é o que está acontecendo. Então, é claro que o presidente do Santos não quer falar em dinheiro porque vai estourar para o lado dele. Ele vai ter que explicar como é que ele contratou o Cueva pelos valores que contratou, como é que ele contratou o Uribe pelos valores que contratou, os caras nem jogaram. Então, ele não quer falar de dinheiro. Agora, sobre a entrevista do técnico, me pareceu muito boa. Eu acho que ele foi bem ponderado, sincero, falou muitas coisas boas e agora vamos ver no campo, né? Que é o que o torcedor quer saber, como é que o time vai se comportar.